Olá! Vamos acompanhar a semana do deputado Rogério Mordacruz? No dia 13 de janeiro, o primeiro projeto de lei do deputado Rogério Mordacruz foi protocolado. A proposta visa estabelecer no DF a política pública distrital do hidrogênio verde, que é uma alternativa sustentável e econômica para a produção de energia. O hidrogênio verde é produzido através de energias renováveis e não resulta na emissão de CO2. No dia 14 de janeiro, o Rogério Mordacruz acompanhou a operação Tapa Buracos na avenida principal do Morro da Cruz. No dia 16 de janeiro, o Rogério Mordacruz visitou a Escola Nova Betânia e encaminhou ofício para a limpeza do local. No dia 17 de janeiro, o Rogério Mordacruz acompanhou a operação Tapa Buracos na Rua do Caique, na Avenida do Sol, no Jardim Botânico e no João Cândido. Também no dia 17, o Rogério Mordacruz participou da assinatura do termo de serviço para o viaduto do ESAF. A obra está orçada em R$ 33 milhões e tem previsão de entrega de um ano. No dia 18 de janeiro, o Rogério Mordacruz conferiu as obras do setor tradicional. 85% de São Sebastião já possui calçadas. Ainda no dia 18 de janeiro, o Rogério Mordacruz discursou na segunda sessão extraordinária da Câmara Legislativa. Na pauta, estava a abertura da CPI dos atos antidemocráticos ocorridos nos dias 12 de dezembro e 8 de janeiro. Para fechar a quarta-feira, Rogério Mordacruz visitou o Hospital Regional de Taguatinga e constatou diversos problemas na unidade. Nós ficamos por aqui, mas você pode entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp para encaminhar sugestões, reclamações e pedidos. O número é o 99286-8621. Legenda Adriana Zanotto